Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nero Rally Racing. Eu sou o Maurício e vamos começar com mais um episódio de notícias, o episódio 2. Bom, vamos começar já comentando sobre uma informação bem importante que eu esqueci do episódio passado sobre o Dakar, que o Lucas Moraes, o brasileiro, que foi terceiro lugar esse ano no Dakar, vai participar novamente no ano que vem com a equipe da Toyota. E patrocinado pela Red Bull, então não é pouca coisa. Então vamos torcer para ele, porque é muito difícil ter alguma representação brasileira no Rally, no mundo, então é uma informação importante. Aí com a próxima notícia, falando sobre o campeão do brasileiro do Rally, temos na categoria de Rally 5, que as categorias de Rally vão do 5 para 1. E começando pela 5, que é a menor, o campeão foi o José Barros, com o João Remor, já sendo representado, representando o Volkswagen. Já na Rally 4 foi o Luiz Stedil, com o Kazem Morales. E não tem nem uma fotinho aqui, no WRC, mas a gente arranja. E já no Rally 2, que é a maior categoria que tem na maioria dos países, dá para a gente considerar que essa é a maior categoria, pelo menos para a nossa realidade, foi o Federico Enslin, que, Enslin, eu acho que ele é argentino, com o Martín Villetti, e representando a Mitsubishi. Então, hoje eu vou também comentar um pouco sobre jogos. O WRC vai ter a nova temporada, a Season 2, seja como você quiser falar. Vai ter algumas correções de Stuttering, que é tipo... Vai ter várias correções de bugs, e principalmente desempenho do jogo. E Stuttering é um negócio que incomoda muito, porque não depende da tua máquina. Depende, na verdade, de como o jogo é implementado. Às vezes o jogo carrega muita coisa de uma vez só, então... Você pode ter a melhor máquina do mundo, ela vai dar um... Vai pular alguns frames, isso vai atrapalhar muito. Então, isso é uma coisa que muita gente ainda está reclamando do WRC, da EA Games. Então, parece que eles estão focando bastante em corrigir isso, isso é um bom sinal. E também, além de correções, vai ter também... A nova temporada vai trazer uma nova localização, que é da Europa Central. E também vai trazer novos cosméticos, novas coisinhas, assim, para incrementar o visual do jogo. Do carro que você montar e tudo mais. Então, é um jogo que eu estou gostando bastante. Ele está bastante realista, como pode ver, eu gosto, né? E vai ter link na descrição para quem quer saber mais detalhes desse novo patch. E agora, falando do cenário internacional de Rali, vamos para a Estônia. A Estônia está cogitada fortemente para o próximo ano no WRC. Então, ainda só precisa confirmar algumas coisas, mas provavelmente vamos ter alguma etapa na Estônia. E, novamente, na Estônia, hoje eu vou falar um pouco mais desse país. Eu até tirei uma notícia que eu ia falar, porque não estava cabendo tudo no tempo. Temos uma nova figura entrando de 13 anos de idade para correr na etapa júnior de cross kart. Pô, 13 anos é duro. No bom sentido, né? Porque, pô, que inveja. Imagine, 13 anos de idade e conseguir começar numa carreira tão legal que nem essa. Mas ele vai entrar na categoria de Rali Cross com o Life Live. Que é, basicamente, esses carros individuais, mas não se engane, eles têm a relação de peso-potência muito melhor do que qualquer carro que você possa imaginar. Ele é absurdo. Eu posso um dia fazer um episódio só sobre esse tipo, essa categoria de carro, de cross kart, assim. É, pelo menos em simulador, né? Eu nunca dirigi na vida real, mas em simulador, é quase impossível de controlar um carro desse na curva. É muito complicado. Ele é altíssima performance e é pouquíssimo peso. Então, é muito fácil perder. E o curso da suspensão dele é extremamente alto. Então, ele é... E ele, em alguns países, inclusive, é considerado legal na questão de legalidade de andar na rua com ele. Porque ele entra na categoria suficiente para ser considerado um carro. E cross kart é bem interessante de ver, corrida, só que é difícil de achar para assistir. Então, se eu achar, eu vou incluir na agenda que... Ah, inclusive, quero comentar que eu tornei público a agenda que eu criei para mim. É, eu vou deixar como o primeiro link da descrição, se você quiser adicionar no seu Google Calendar ou no seu calendário do Mac, de qualquer lugar que você usa o calendário digital, é só clicar no link que ele vai incluir no seu principal calendário. Bem facinho. Eu posso... Vou colocar um print aqui. Aí, você vai ter na sua agenda toda, toda a agenda que eu estou reunindo de Rally. Aí, agora, uma notícia que vai deixar os amantes de moto bem felizes, ou não, porque talvez seja um pouco caro caixa alta, mas vai ser lançada a nova Ducati Desert X Rally, para um público muito mais seleto. Essa moto, até pelo site que eles criaram a landing page, dá para você ver que é uma moto muito pensada para quem entende muito do assunto e quer uma brincadeira cara. Então, até aqui no próprio site você consegue ter informações bem detalhadas da moto, e pelo que eu fiquei dando uma lida aqui, uma olhadinha, o que eu senti de foco dessa moto é principalmente tudo que envolve a suspensão dela. Ela vai ter o fork dela, o garfo, né? Eu não entendo muito de moto, tá? Então, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que chama de garfo, esse fork. Vai ser de 48 milímetros, é uma bitola boa, vai aguentar impacto, bem aguentado. E o óleo dentro vai ser pressurizado, por causa da formação de bolha. Eu até ia... esqueci, eu até ia pegar uma seringa para demonstrar o porquê, mas... Se você pegar uma seringa, colocar água dentro, até a metade, e levantar o embolozinho dela, vai sair bolha. A água vai evaporar, literalmente. Por quê? Porque você está diminuindo a pressão. E isso é um problema na moto. Quando você simplesmente tem óleo dentro dela sem pressurizar e você usa para alto desempenho. Porque quando você está andando com a moto e você pega um impacto, ok, ela é feita para isso, para esse impacto. O óleo vai pressurizar e despressurizar. O problema é quando você pula com a moto, que daí vai perder todo o peso da moto, vira zero. Então, vai expandir e esse óleo vai formar um pouquinho de bolha. E isso é prejudicial com o tempo. Então, parece que eles melhoraram esse fator nessa moto. E daí tem todo o resto. Ela é totalmente customizável, mas não temos preço. E a data de lançamento eu não achei, mas eu acho que é para o começo do ano que vem. E agora, falando de mais um evento, que eu estou pesquisando para incluir bastante evento na agenda, para sempre ter conteúdo para trazer e adicionar nessa agenda que eu falei que vai ser pública. Eu andei dando uma olhada sobre esse Score International Off-Road Racing, que é no sul da Califórnia, que acontece, e no México também. É uma corrida muito interessante. Até separei um trechinho para mostrar aqui, mas é muito legal. De carros de extrema potência e tamanhos para pulos extremos. É tudo muito extremo nessa categoria. Vale a pena dar uma pesquisada. E o evento vai ter... Deixa eu ver a agenda aqui. Vai ter só para o... Ah, março já vai ter. Março, maio, junho, setembro e novembro. Então, mais ou menos no começo do ano já vai ter alguma coisa. Então, eu vou trazer mais informação quando chegar perto. Então, para encerrar, vou trazer só mais uma informaçãozinha sobre a Toyota, que eles estão com o novo Livery, que é basicamente uma customização visual do Toyota Gazoo. Ficou bonito. E, de novo, está relacionado com o cara que eu errei o nome milhares de vezes no episódio passado, que é o Kali Hovenpera, que eu acho que agora eu falei certo. Então, é... Para o episódio de hoje, se eu não esqueci alguma coisa como o episódio passado, é isso. Então, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. E lembre-se, em caso de dúvida, afunda o pé. Tchau. 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 Tchau.